Bom dia pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos começar, eu vou colocar aqui todas as configurações, sei que estão um pouco desfocados, vou tentar resolver e podem começar. Então, vamos lá. 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 Aplausos. 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 Obrigado. 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 Boa Lidia, to gostando de ver a Lidia, acordando cedo, vendo todo dia Você colocou quantas horas lá no desafio Lidia? Acho que 90% da galera que entrou no desafio já desistiu É engraçado isso Mas acho que também não é só falta de capacidade de manter uma rotina Às vezes também tem a ver com uma inadequação à proposta Às vezes a pessoa não gostou de estar ali ligada a parte do tempo todo Acho que não é pra todo mundo, né? Mas em grande parte explica porque as resoluções de ano novo Muitas vezes não vão pra frente Porque a questão era muito simples, né? Tipo, você se propõe a fazer algo Não tenho estudado 12 horas, mas você propõe a fazer algo Você é capaz de cumprir isso que você se propõe a fazer E acho que é um aprendizado isso Não é uma coisa inata, mas é uma capacidade que se desenvolve Você primeiro tem uma consciência de ser suficiente pra saber qual é o seu limite Depois tá disposto a pagar o preço pra conseguir atingir isso Até onde que... Interessante, né? Observar de uma perspectiva mais ampla isso Porque é uma galera que tá fazendo isso No mundo, né? Estudando muito, tentando passar com o culo e estudar várias coisas Mas... É muito difícil Principalmente você estudar uma coisa que você não gosta, né? Manter uma rotina assim Os olhos tão inchados, tá tudo bem? Mas os olhos tão inchados, né? Não, na verdade eu tô bem Eu já tô bem Melhor daqui nos últimos 4 dias Ontem tá um pouco melhor, assim Mas tiveram 3 dias Tipo, de antes de ontem Dos últimos 3, antes de antes de ontem até antes de ontem Eu... Eu tava cansado, assim Tipo, não cansado de Nossa, que... Difícil estudar Mas eu tava... Meio triste, acho Agora eu tô melhor Coloquei 4 horas porque eu não quis colocar demais Não consegui cumprir É, entendeu? Acho que esse é o lance Porque tem gente que coloca, tipo 11, 12, 10 horas E... E isso é muito mais do que a pessoa tá acostumada, entendeu? E é uma... Expectativa sobre si Muito pouco realista, né? E muito pouco estratégica, sobretudo Acho que esse é o grande lance Fizemos a mesma coisa Coloquei 11 horas, segundo a 7 horas, fiz 12, quase 12 dias Boa, Giovanna A Giovanna é a única que coloca... Uma... Uma coisa... E consegue fazer mais, né? A Giovanna tem alguns compromissos Então talvez eu consiga ficar direto Ah, é? Boa! Legal, Lidia Ah, talvez não consiga Ah, entendi Beleza, não tem problema, Lidia Relaxa Legal, Lidia Bom dia, Miguel, beleza? Hoje é dia de ir pra igreja Manda ver lá Manda ver Nossa, eu gostei um vídeo, velho A galera começou a... Vostei um vídeo, mano Bom, ó... Tudo bem O título era meio polêmico Mas... Mas é sobre um conto Tipo, um conto do Borges Que é... Acho que a galera não conhece muito o Borges E... Tipo... Um cara... Sei lá... Ateu Que fala sobre a igreja Quer dizer... Não que ele... Seja muito religioso Mas acho que... É... Essa ideia do realismo fantástico, né? De descontos dele tão... Permeado de fantasias E de interpretações Que não tem nenhuma... É... Tô só falando sobre um conto Porque é isso, né? Tem... Tem várias... É... É uma inspiração, assim A religião, claro É... A história de Cristo E a Bíblia São... São documentos Históricos E... É... E pra algumas pessoas Isso realmente... É... Ipsis literis, né? Não sei como se fala Mas aconteceu Assim como tá escrito É... Mas... Também é uma documentação Ficcional Do ponto de vista Da inspiração Que isso gera Pra outros tipos de obras, né? Tipo... É... Tem uma série agora Que chama Moisés Sei lá Mas tipo... É tipo isso Um conto falando sobre Um... Um contexto narrativo É como se a gente falasse De a mitologia grega E... E... E aí a discussão Se uma verdadeira ou outra é falsa Pra mim é completamente estúpida É... Mas... É como se você pegasse a inspiração De algo que é... Uma narrativa histórica E transformasse isso Em uma... E se apropriasse dessa narrativa Pra... Interpretar da maneira que você quiser E criar... As cadências que você quiser Dentro desse universo E aí... É impressionante Como a galera... Tem uma... Maneira de olhar pra isso Muito literal Muito chapado Assim... É uma... Impossibilidade de... Viver... A ficção Eu vou... Eu vou no banheiro Rapidão já volto Eu vou... 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 Aplausos. Aplausos. ... O M saidiries vai para pescar. Beleza, domingo, vi saldo, final de semana, isso ai. Mas agora vou deixar vocês, até mais, vale a pena, até mais. No final de semana você tem isso, pode 다음 reflexão de Família 45, Mantua do show. Cara, minha mãe, ela teve uma criação católica, tipo, de igreja, assim, na infância. Meu pai fez catequese, ia virar, ia, assim, né, a minha vó queria que ia seguir essa carreira religiosa. Minhas duas boas são extremamente religiosas, uma era e outra era extremamente religiosa, elas rezavam, uma rezavam e outra rezam todo dia. E essa é um pouco minha relação com a religião, cristã não é católica, mas tem algumas pessoas que são evangélicas, eu acho, mais distantes da família, mas não tive uma criação religiosa. E foi bastante igreja, assim, em vários contextos, por conta da família. Praticamente, meu pai, a gente tá montando um telhado, boa, né, por esses 15 dias não tô conseguindo estudar com o que... Pode crer, isso aí, daqui a pouco já estarei mais presente, assim, nossa, telhado verde, não, não vou falar, o que é isso? Vamos embora, preparar aqui, vamos estudos, galera. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Fiz tempo, fazia uma semana que não passava tão rápido, será que é porque eu não esqueci de tomar o café hoje? Pode ser. Nota a minha então, não esqueça de tomar esse café, ele fica fazendo esse barulho, porque eu tenho que corrigir minha conta da Microsoft, não sei como fazer isso. Ben-Hur, bom dia, tudo bem, bem-vindo, eu já construí o telhado verde agora, ok sim, é bem interessante, mas o que tem é interno estável, muito legal, eu não vou falar de telhado verde, é tipo um telhado com plantas, boa Anderson, eu já li, como que chama, tipo o, sabe a Medianeira, não sei como que é, tem aquele filme Medianeira, né, que fala sobre a cidade de Buenos Aires, o casal, etc, mas tem esse falo que a Medianeira, pelo menos em espanhol, é a parte do prédio que não tem nem fachada, nem janela, sabe, aquela parte de concreto puro dos prédios, às vezes tem, alguns prédios não tem, mas alguns tem, e aí tem alguns prédios, no Minhocão, por exemplo, tem alguns prédios que nessa Medianeira, eles colocam uma espécie de jardim de parede, e aí fica bem bonito, fica bem florido, bem verde, e é agradável passar assim. Pra quem mora no prédio mesmo, não sei se faz diferença, porque eles não vêm, né, mas acho que é mais pra quem tava dentro do prédio. Até, Miguel, valeu, valeu, Miguel. Boa, Giovanna, 2 de 10, tamo aí. Lidia, oh, gostei da paisagem, nem queria tá numa montanha fazendo um trekking, aquele bastãozinho de longas caminhadas, se vêem que a gente tá tão gostoso que vem aqui, nem sinto tanta falta de natureza. Nossa, quando eu acordei, velho, tão tendo umas nuvens assim no céu muito lindas, muito lindas, muito bonitas. Tipo um alaranjado assim, muito bonito. Esses dias tão ótimos. Acho que meu humor é diretamente influenciado pelo tempo, pelo clima. Estou percebendo isso. Eu achava que nem tanto, mas acho que é assim. Pelo sol. Isso de telhado verde é bem interessante, Brasil trabalha no curso sobre ele. Técnico identificações, caraca Anderson, que legal, muito massa. Muito massa. Eu vou tomar água de volta. Brasil trabalha no curso. Amém. 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 Ah, é isso que chama, Jardim Vertical, que legal. Então, esse era o nome, Jardim Vertical, que legal. Tô com o linchado mesmo, João? Será que eu dormi pouco? Eu dormi menos, tô dormindo menos, normalmente. Mas achei que tivesse suado, porque eu tô com energia e tal. Mas eu preciso voltar a dormir oito horas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Amém. 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 Oi galera, muito bem, mais uma concluída, penúltima desse domingo, nossa hoje é o primeiro dia, um pouco de folga que eu vou ter em duas semanas acho, nossa eu vou fechar aqui, desligar tudo e ficar só na paz, fazer uma pipoca, tava precisando, todo dia tá fazendo muita aula, que é bom ter um dia assim de descanso, talvez eu pegue um filme pra assistir, ler um livro, uma coisa bem tranquila, mega descanso, tomar um banho longo, ontem eles falaram que a luz não tava legal né, que o PEC sugeriu a compra de uma aula de além, isso quer dizer que essa não fica boa quando chega a noite né, fica muito escura, fiz mais tempo todos os dias da semana, será que compensa, compensa, lógico, boa Giovanna, muito bem, não tem problema nenhum Giovanna, fica na paz, compensa super, tá, você tá com um banco de horas acumulado, essa mistura de emote funciona, foi ótimo, primeiro uma lagriminha, depois vou lá, é, muito bom, valeu Gerson, até, chegando aqui agora, tira um tempinho de descanso, boa Laura, importante, bom final de semana Gerson, quando ele estudar mais quando a live terminar, mas não é a mesma coisa, os intervalos são mais legais, é verdade, são mais legais, a gente pode conversar sobre várias coisas, sobre esse pôr do sol lindo hoje em, não sei se foi lindo aí, mas aqui foi lindo, haha, Giovanna arrasando, no meio de descansar necessário, Giovanna tem créditos, boa, isso aí Liria, nossa aqui é tipo zona de helicóptero, então passa muito, nossa, juro, onde vai ser, ah, mas eu ainda tenho que fazer uma coisa, criar as lives no cenário que vem, pra poder mandar o link, pra Liria, e aí eu, é, e aí depois eu, aí depois eu descansar, haha, é rapidinho, dez minutos que a gente tá fazendo isso, que foi lindo e gelado, ah, que gostoso, não sei, curti o frio, Giovanna, é bom ser gelado, nossa, eu gosto de, tipo, pegar o pôr do sol, sentado numa cadeira, assim, aí quando o sol se põe, começa a bater aquela brisa gelada, assim, acho muito bom, vai fazer uma fogueirinha, que delícia, nossa, o daqui vem 23, pode crer, o 23 é gostoso, vou pegar uma água, pra finalizar, ver os nutrientes, pra esse dia de estudos, e aí fazer uma última, é galera, primeira semana de desafio, quinta semana finalizada, desde o início das lives, muito massa, muito massa, essa pra mim foi a semana mais desafiadora, de longe, de longe, desde o início, não que eu tenha pensado ou considerado não estudar, porque essa minha rotina faz um bom tempo, né, um pouco parecidas com essa, então, tipo, cansar não é uma coisa que me para nem um pouco, mas foi, ela é mais difícil de me concentrar, porque eu sou muito noiado com concentração, acho que ficar tocando e estudando, sem estar ali 100%, nem adianta, assim, então, algumas vezes eu fiquei, tipo, putz, quando estudando alemão, principalmente, que não é muito fácil, tipo, putz, isso aqui não tá rendendo, sabe, e aí eu usei uma de algumas metodologias pra contornar isso, sempre que eu percebi que não tava rendendo, eu começava a falar as palavras em voz alta, e uma lista que eu criei pra ir lembrando, tipo, fazer uns flashcards, e aí isso me ajudou, tipo, eu acho que isso é legal, tipo, criar umas metodologias que vão render mesmo que você seja cansado, porque você meio que acorda, tipo, quando você tá lendo um livro, aí tá, né, dando aquele soro e tal, e você começa a ler em voz alta, e acorda porque você ativa a sua voz, né, a voz meio que, é como se fosse um músculo, é um músculo, né, as coisas não são músculos, é como se fosse um mini exercício, então é legal saber dosar esse tipo de coisa, aprender a dosar esse tipo de coisa, né, porque se eu tivesse em outro contexto, tipo, eu vi que tava uma cansada, eu falava, né, eu vou tirar uns 20 minutos de cochilo, e aí eu volto, e aí eu fico mais depois, nem estudando, ou trabalhando, e aí agora com a aula eu tô meio que mudando a maneira de olhar pra esses tipos de desafios, e tem me ajudado muito, e eu nunca toquei tão bem violão, essa sensação que eu tenho, então, só isso já vale 10 milhões de dias de lives. Deu pra ver que eu tava batido? Pode crer. Você percebeu, né, gente? Tava mais quietinho. É que tem umas semanas que são uma pilha, né, às vezes eu tô tipo, vamos galera e tal, até, tipo, eu bobo. Assim, eu tava mais, né, porque acho que agora chegou num ponto, é, eu acho que eu passo desse ponto, na verdade, mas eu sempre penso no hábito como uma rotina que no começo é muito fácil, se você tá animado pra manter, né, tipo, sei lá, quer fazer exercício físico todo dia, correr 10 quilômetros todo dia, assim ó, aí você acorda, vai correr, primeiro dia é aquela euforia. Aí depois de uma semana, ainda é muito fácil. Aí depois a segunda, pra mim entre a segunda semana e a quarta são mais difíceis, aí depois do primeiro mês já vira um hábito, né. Acho que com essa rotina especificamente, todas as questões das lives, todas as coisas relacionadas às câmeras, né, tudo, são muito complexas e não são tão, de simples adaptação, eu tô demorando um pouco mais. Então acho que agora tô, tipo, me acostumando total, assim, e aí depois de dois meses é tipo, nossa, o normal total. Porque eu acho que é um mix, assim, de coisas que eu tô sentindo. Por um lado o tempo tá passando muito rápido, muito mais rápido, por outro eu fico cansado. Acho que tem a ver com eu tava dormindo menos também, né, vocês tão falando que embora eu tava mais cansado. Semana foi difícil, não tô aqui em nada pra escrever, digitar, nunca li tanto, é bom com vocês, se eu ler mais, não se apresse. Essa semana seus olhos tão mais inchados aí, então. Você tava com roupas mais normais. Como assim? Ah, mas se for mais, até estranha. É, mas isso é porque tava muito frio. Essa semana fez um frio. Aí eu vou querer umas sopinhas, mas... É... Depois se você me olhar de olho, você vai ter uma desculpação, com certeza. Eu vou pegar uma água, já volto, gente. Max, eu sei... Não sei. Amém. 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 Parabéns, eu que agradeço, querida, obrigado a vocês, Laura, Anderson, Giovanna, Vitão, aê Vitão, boa, hoje tava tranquilo, eu tenho que tá mais calmo, pessoal 9 de 10, fica tranquila aqui, você tem créditos sobrando, Giovanna, salve galera, treinei mais não, agora a pouco só consegui quebrar com um abração, muito bom, Lídia, sensacional, pode passar sempre só pra comemoração, que a gente vai aqui festejar juntos, o Nino fazia isso também, o Nino é um, não sei se você conhece, um dominicano, que uma vez levou a gente pro bar, e eu fiquei com a ilha dele, descobri que ele tava covid free, então não tem mais nada, ele foi pro bar com uns amigos, e ele falou que não conseguia largar lá, ele conseguia largar lá, ele ficava vendo a gente lá, e aí várias vezes ele apareceu só pra trocar ideia, assim, só pro happy hour, deu bem mais calmo, sim, deu bem mais calmo, legal demais, galera, sensacional, mais um dia de luta e de glória, muito bom, muito bom, uma sensação de, pô, tinha um desafio, cheguei, consegui concluir, assim, é muito boa, muito bom, uma das melhores possíveis, e viver isso diariamente é maravilhoso, houveram épocas, houve épocas, houveram, não existe, sabia, não corrigiram, e aí eu falei, putz, sério, nada a ver e tal, e aí, é verdade, houve, se falar houve no plural também, né, gramática é uma forma difícil, português é uma forma difícil, houve uma época na minha vida, que eu achava que estudar oito horas por dia era quase impossível todos os dias durante um mês, durante muito tempo, e eu já vejo que não é, não só não é possível, mas existem maneiras de fazer com que seja proveitoso, prazeroso, divertido, engraçado, e também o momento de se confrontar com um desafio que você não sabe se você tá à altura, pra que você possa se mostrar à altura dele, se tornar à altura dele, enquanto você enfrenta, enquanto você passa pelo processo de se aprimorar como pessoa, como aprendiz da vida, é uma pesquisa legal isso, gente, eu vou encerrar a live hoje, agora, porque eu lembro que tem algumas coisas pra fazer antes de ir descansar, e eu quero muito descansar hoje, tá bom? Amanhã às sete da manhã a gente tá de volta, e foi um prazer terminar, concluir essa semana com vocês, esse dia com vocês, e um abraço, boa noite, bons sonhos. Amém. 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 Amém.